Fala rapaziada, beleza? Hoje galera, mano, eu tô muito feliz hoje e vocês já vão entender porquê. Então galera, eu tava suave né, olhando as estatísticas do meu canal, vendo os comentários lá, porque eu sempre olho os comentários e quando eu tenho um tempinho no meu dia eu sempre respondo também. Não é muitos comentários, mas os que tem eu fico feliz e respondo todos. Então galera, eu vendo esses comentários, eu vi um comentário de um guri, o nome dele é Luizinho, e galera, ele faz intros 3D. Então galera, ele pediu se eu queria, se você tava interessado em intros 3D. Mano, você sabe né, que a intro que tem no canal, fui eu que fiz, e galera, acho que a intro é antiga na verdade, ela é do meu canal quando era o nome João Vitor, então ela é já antiga. E galera, eu não mudei ela porque, mano, eu acabei esquecendo e nunca tinha tempo assim. Então galera, esse guri entrou em contato comigo pelo Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram dele. E mano, ele faz 3D, 2D, assim. Mano, a intro muito boa, mano, qualidade, sério. Mano, você pede com qualquer escrita na intro, música, cor, mano, muito top. Ele entrou em contato comigo pelo Instagram, via direct, e mano, ele me deu uma intro, velho, sério. Ele me deu uma intro do canal, mano. Fiquei muito feliz, velho, muito feliz. Eu até peguei o contato dele no Whats, mano. Eu fiquei muito feliz. Mano, eu ganhei uma intro, velho. Então, mano, não é que menos trabalho pra mim, mas galera, sério. Eu vi que o inscrito, ele me, mano, ele fez uma intro pra mim, velho. Claro, né? Eu pedi tudo, assim. E meu, na intro tá escrito Josão, mano, e é muito linda a intro, sério. Mano, eu vou agradecer muito ao Luizinho por ter criado a intro pra mim, sério. Não tem nem palavras pra expressar. E mano, se você estiver vendo esse vídeo, comenta aí embaixo. Quem quiser entrar em contato com o Luizinho, eu vou deixar o Instagram, como eu falei, aqui embaixo. E velho, entra lá no Instagram dele, que ele faz em 2D, 3D, mano, muito foda. E galera, mano, ele é muito brabo, na moral. E galera, valeu. Mano, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, mano. E valeu e... Como essas intros são difíceis de fazer, o mano Luizinho, mano, ele cobra 5 reais por intro. Porque, mano, é um trabalho fazer. E, mano, ele fez pra mim de graça, velho. Sério. Mano, ele me deu essa intro de presente. Então, mano, eu tô muito, muito agradecido por ele. Mano, valeu, Luizinho. Você é muito... Tchau, 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 tchau.